Una bachata, bebê Ela arrumou as malas, foi embora e me deixou Aqui sofrendo por amor Ela partiu pra longe sem me dizer adeus Bem feito, culpado fui eu Agora estou sozinho, sem o seu amor Carente, chorando eu tô Eu tô desesperado, não sei o que fazer Agora o remédio é beber Ai, bebê, ai, bebê Eu te traí, mas foi sem querer Ai, bebê, ai, bebê Agora eu choro e sofro por você Ai, bebê, ai, bebê Tá tão difícil aqui sem você Ai, bebê, ai, bebê Mas foi bom pra eu aprender, bebê Ela arrumou as malas, foi embora e me deixou Aqui sofrendo por amor Ela partiu pra longe sem me dizer adeus Bem feito, culpado fui eu Agora estou sozinho, sem o seu amor Carente, carente, chorando eu tô Eu tô desesperado, não sei o que fazer Agora o remédio é beber Ai, bebê, ai, bebê Eu te traí, mas foi sem querer Ai, bebê, ai, bebê Agora eu choro e sofro por você Ai, bebê, ai, bebê Tá tão difícil aqui sem você Ai, bebê, ai, bebê Mas foi bom pra eu aprender Ai, bebê, ai, bebê Agora eu choro e sofro por você Ai, bebê, ai, bebê Tá tão difícil aqui sem você Ai, bebê, ai, bebê Mas foi bom pra eu aprender Ai, bebê, ai, bebê Foi bom pra eu aprender O remédio é beber O remédio é beber